Bom, novamente aqui é para mostrar as mudas de amora que eu tenho aqui, amora gigante portuguesa ou simplesmente amora big, que muita gente chama. As mudas variam entre um metro a dois metros de altura, dá para ver aqui. Só que nesse tamanho pessoal, de dois metros, eu não mando. Aqui, não adianta ela ser muito comprida, está vendo? Está com mais de dois metros. O que eu faço? Eu corto mais ou menos aqui, no máximo um metro. E é até melhor quando corta, que o tronco engrossa mais, saem galhos novos, ela produz mais. Amora gigante, só que como não está em uma época muito boa assim, e ainda no vaso, vaso muito pequeno, ela não vai sair aquele fruto enorme, igual costuma sair quando está em um vaso maior. Mas todas estão produzindo, todas as mudas produzindo, deixa eu ver se eu acho. Está todas com, ó, tudo frutas, né? Tem uma aqui, está pequena ainda. Está pequena, mas, ó, ela fica o dobro disso, quase o triplo. Muito gostosa. Olha, uma maiorzinha aqui, ó. Não está tão grande não, mas... Aqui, ó. Ah, quebrou. Que pena. Aqui, ó. Quebrou. Mas eu já vou comer. Assim mesmo. Então, está aí, mudas, com a média de um metro, metro e pouco. Delícia. Todas produzindo. Pessoal, essa aqui para vaso é uma das melhores frutíferas para vaso que tem, assim. Ela é excelente. Você controla o tamanho dela com podas, né? E, como eu falei, o pessoal usa muito para vaso. Dá para fazer bonsai com ela. Olha que maravilha. Tem um monte de amora ali escondidinha. É que o sol está me atrapalhando, não está... Parece uma selva aqui, tem que andar... Olha. Tem uma época do ano que ela carrega muito mais, é claro. Passando agora o inverno, esse ano ainda, aí sim, aí ela carrega bonito mesmo. Porque agora elas carregam, mas não é tanto quanto na época certa dela. Olha que pé bonito. Também dá mais de... Deixa eu mostrar ele melhor aqui, ó. Deixa eu ver aqui, dá mais de dois metros. Olha. Só que o que é? O tronco está meio grosso. O ideal é cortar aqui, ó. Deixar no máximo com um metro. Aí sai um monte de galho mais forte aqui. Esse galho está vendo, ele é meio mole, ó. Aí ele endurece, ele engrossa mais. Esse é o certo. E é isso que eu faço para mandar. Não tem... O correio permitido, o máximo, é um metro. Então, não tem como eu mandar uma muda de dois metros. O correio não aceita, ele devolve. Tá aí. Lembrando que eu entrego, mando para o Brasil todo. Eu vendo através do Mercado Livre. E... Entrego através dos correios. É bom aproveitar, gente, que às vezes vamos por ser compra uma mora. No mesmo frete, dá para mandar outras mudas. Dá para mandar, desde que não passe de um metro também. Figo. Então, geralmente, vamos começar a aproveitar o frete do Mercado Livre. Comprou uma, pagou o frete de uma. Aproveita, já compra mais mudas. Aí não paga outro frete, eu mando tudo junto. Umas três, quatro mudas, dependendo, até cinco mudas eu mando. Dependendo do tamanho e do peso. Não pode mandar muito também, não, que senão... Ah, só para aproveitar, eu tenho a mora branca também. Para quem precisa, assim... Para quem não conhece, ela é muito medicinal. A mora é uma coisa, assim, maravilhosa. As folhas de amora para achar. Quem se dá o trabalho de fazer uma pesquisa, vai ver o quanto a folha de amora é boa. Não só o fruto. Bom, tá aí, pessoal. Qualquer coisa, é só acessar. Para ver outras mudas, acessa o meu site. É www.pomargalvão.com.br O meu telefone WhatsApp é 11-945-198-936 Aí, qualquer coisa, é só entrar em contato comigo e eu retorno. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Obrigado. E aí